Tropas liberadas Você é a pirata aqui Agora você me vê, agora não vê mais Você é a pirata aqui Você é a pirata aqui Você é a pirata aqui Um pouco mais perto Um aliado foi eliminado Isso vai ser divertido Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado Agora você me vê, agora não vê mais Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Tchau, tchau. 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 Vai ser divertido O inimigo foi eliminado E lá vamos nós E aí Sua equipe destruiu uma torre Implemente É a moeda aqui Vão Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.